Música 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 Seguindo o ódio, o rei do que passa hoje Esse é o ódio, o rei do que faz tudo Faz de mim, mas eu deixo de me acompanhar E pego a batalha, a batalha, a batalha Faz de mim, sensacinho, a batalha de bomba Aqui no campo da cidade, o rei do que faz tudo Faz de mim, eu deixo de me desculpar Faz de mim, mas eu deixo de me desculpar Tu me parou, desculpar, que não é o teu dinheiro E a raça da cara, já querendo aparecer Eu sou bom, eu deixo de me desculpar, eu sou bom, eu deixo de me desculpar Tu me desculpar, tu me desculpar, eu deixo de me desculpar Tu me desculpar, tu me desculpar, eu deixo de me desculpar Eu sou bom, eu deixo de me desculpar Tu me desculpar, eu deixo de me desculpar Você não é o meu cara que dá pra mim Eu sou bom, eu deixo de me desculpar Eu sou bom, eu deixo de me desculpar Que eu vou amar e ouvir Maravilha O poder é tudo isso Que eu acho que não Aê 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 A Quieti Aê Aê O poder é oänder Como você Aê 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 Amém. Mas eu quero ficar na boca Eu quero ficar na boca Eu quero ficar na boca É tempo de passar Eu vou te fortificar Eu digo uma mulher ou eu apoiar pra sempre voltar Ah, ah, e você só te faz Eu digo uma mulher ou eu apoiar pra sempre voltar Eu quero ver a palma e o saco de rapaz Esse é o Clear Dance Eu ganho minutos Eu tenho uma mulher ou eu apoiar pra sempre Eu falo armas Eu fosse um dano Obrigado.